Eu já fiz de tudo No lugar que você me coloque Eu só quero estar pertinho do seu coração Eu me entreguei todinho por inteiro Já criei raízes nesse louco amor Não sou eu quem está pedindo o seu carinho É um coração que já não aguenta mais Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você E a toda hora penso em te perder Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você E a toda hora penso em te perder Eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas a minha mente só lembra você Não importa o lugar que você me coloque Eu só quero estar pertinho do seu coração Eu me entreguei todinho por inteiro Já criei raízes nesse louco amor Não sou eu quem está pedindo o seu carinho É um coração que já não aguenta mais Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você E a toda hora penso em te perder Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você E a toda hora penso em te perder Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você E a toda hora penso em te perder Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você Quero te dizer que estou morrendo de saudade de você